Fala galera, foi meu escutinho com o Paletro, dessa vez por um vídeo a vocês, muito divertido de colônia Essa série que vocês vão programbar, então já vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se vocês vão ir lá e me seguir E também gente, se inscreve no canal que é muito importante, ativar o sininho e deixar o like de novo E gente, eu estou aqui hoje com o meu amigo Gustavinho Quejito na cabeça E aí Nitro, beleza meu amigo, como é que você está, tá bom? E aí galera, eu ouvi falar que você é agora o mestre carroceiro, agora você consegue... É, eu estou tirando carta pra roça, pra carroça É, porque caso você não tenha visto o último vídeo e um vídeo que eu fiz com o bebê dragão Inclusive, vamos focar no futuro, olha só É o seguinte, o Gustavo, ele foi lá tirar carta de motorista, agora é motorista de cavalo, né? Porque ele mora na roça e ele só diz de cavalo Sim, sim, é porque tem vários tipos de cavalo, né? Tem os mais potentes, os mais mansos, aí tem que tirar os tipos de carteira lá Entendi, 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 Gustavo, eu entendi completamente, meu amigo E, Gustavo, no último vídeo eu fiz um bebê dragão Cadê ele? Então, é a mesma pergunta que eu estou pensando agora Cadê ele? Nitro, você não conseguiu cuidar de um dragão, Nitro E como é que você quer cuidar do meu colônio? Ele estava, então, é verdade, né? É verdade, eu não consegui cuidar de um dragãozinho Ah, mas é com o tempo que eu vou aprendendo, né, meu amigo? Lembrei de uma coisa, Gustavo Uma coisa mais legal Vem cá, sai dessa água aí, essa água aí Igor, tem um livro muito bom aqui que eu peguei Depois a gente vê esse negócio aí Eu vou te mostrar uma coisa, pera aí Deixa eu pegar esse aqui, deixa eu ver o que é Agora ele brilha, eu fiquei interessado, pera aí Ah, beleza Olha só, meu amigo, olhe para mim e você verá Você quer ver meu filho? Cadê seu filho? Eu vou te mostrar agora Olha, conta até três, vai, que eu vou invocar meu filho Eu vou virar para trás Um, dois, três, cinco, sete Pode virar, pode virar Nitro Ele morre? Não sei, eu acho que não Mas qualquer coisa eu posso invocar ele não Acho que você não tem nem como bater nele, eu acho que é só bichos, eu acho Pera Tem Não, não toque no nitrinho O nitrinho, ele é um cara precioso Ele é meu amigo agora Ele é meu mais novo amigo E, inclusive, ele é imortal Porque toda vez que você mata ele, eu posso invocar ele de novo Olha só, inclusive, você falou para ele Sumiu Olhou para ele Olha, olhou para ele Sumiu Não estou entendendo nada Esse seu filho esconde a onda no seu bolso? Eu não sei também aonde que ele fica Mas eu clico o P aqui e ele some Inclusive, eu acho que tem que fazer a mesma coisa Gustavo, clica o P aí para você ver Saiu um Gustavinho Agora Ai, moleque, tá aqui Agora eles podem brincar Inclusive, tipo assim, eles ajudam a nós em combate Tipo, se tiver algum monstro, ele vai lá e bate o monstro É uma coisa muito útil, o negócio aqui E eu tinha lembrado, tipo, no último episódio, eu acabei esquecendo Mas, eu estou meio triste, Gustavo Por que, amigo? Porque a gente perdeu, eu perdi o meu dragão Eu ia até mostrar para você Tipo, você ia ficar surpreso Eu nem vi Calma, eu vou ver na vila se ele está aqui, amigo Então, eu não tenho certeza Dá uma procurada por aí Mas, Gustavo, olha Ele é meio cinza, tá ligado? Só para você saber E, meu amigo, olha só Eu queria falar uma coisa para você Eu sei que você está cansado, tá? De tirar carne, porque é muito cansativo, não é? Nossa senhora Eu chego lá 6 horas da manhã E saio 7 horas da noite Eu sei que você está cansado aí de ver carro Mas, já que você está tão cansado de ver carro Eu tinha uma ideia para ajudar você, meu amigo Hoje a gente... Hoje a gente vai fazer um carro Ai, eu sou muito legal Era para ficar alegre? Era para você ficar alegre Eu estou muito feliz Pensando bem, estou com dor de barriga aqui, Nito Pode terminar o vídeo sozinho Meu Deus do céu Meu amigo, não me faça isso E você encontrou o dragão? Na verdade, não Ai, meu Deus do céu O dragão não tem nem como chamar ele Porque... Ai, eu estou vendo que é difícil Eu estou vendo que vai ser muito difícil Então, é melhor a gente... Outro dia fazer outro, né? Já que isso daí não funcionou E não vai ser... Não vai ser meu filho fazer o quê? Ele não gostou de você Eu só acho disso Não tenho certeza, mas... Eu não consegui meu dragão Mas, quem sabe, outra hora eu consigo outro dragão Ô, ô, Gustavo, venha para cá, pedindo Porque eu até pedi para o Gustavo pegar algumas coisas Já que no último vídeo ele não estava Eu pedi para ele pegar algumas coisas E você pegou? É, peguei redstone Ah, você pegou redstone? Yes Sim, sim Eu pedi para você pegar granito também Você pegou granito, né, Gustavo? Peguei, peguei, peguei Pera Confundi Ah, é o rosinha Eu tinha confundido Ah, que bom Pensei granito Era o cinza aqui, ó Eu quase tive infarto aqui, meu amigo Calmei Bota no banco, primeiramente Pera aí Eu só vou ver aqui Como é que faz esse carro direitinho Olha só A gente tem que pegar e fazer um banco Aí a gente tem que fazer Como é que ele chama, amigo? Ele chama car mesmo Car Car Exatamente, meu amigo Calmei Eu vou até pegar aqui umas barras de ferro Porque não é tão absurdo Não é um absurdo para fazer o carro É até que bem simples, na verdade É até que é fácil Parece que é de boa de fazer o carrão E ainda vai poder tirar uma onda, hein Com nossos filhos Olha Mas tem um problema, Gustavo O que? Não queria falar não, mas O carro, ele é só para um Ah, bom, né Já que eu que estou prendendo Estou tirando carteira Você ainda não tem Então você não pode dirigir Quem pode é eu Nossa, você me lembrou de uma coisa Eu esqueci Agora que eu lembrei de uma coisa A gente precisa de kart motorista, sabia? Mas eu tenho Não, não, não A gente precisa de kart motorista Não Minecraft É como assim? Eu estou falando sério, meu amigo Eu estou falando sério Meu Deus A gente vai precisar para fazer esse negócio A gente vai precisar Não, a gente não precisa dirigir A gente pode deixar só de frente por enquanto Como assim? Ah, não, não É verdade Não, duro que dá Eu ia falar que não dá para colocar no chão Mas dá para colocar sim É, dá para a gente colocar de enfeite Mas deixa eu ver só como é que faz para fazer Essa kart motorista É, como é que é que escreve kart motorista? É, em português é habilitação É, pode ser Pode ser que é habilite, né? Eu vou testar aqui Peraí, habilite Deixa eu pesquisar aqui É, kart Deixa eu pesquisar kart Aqui Eu esqueci Mas deixa eu pegar o nome do mod Que é mais fácil então Que aí eu só vou botar Arroba, W Como é que é mesmo? Ah, tá Descobri, descobri Já vi aqui, ó É driver Driver's license Olha só Driver's license Sim, sim, sim E para fazer ele A gente vai precisar de um ouro A gente vai precisar de um ferro E de uma lápis azule Ó, a gente tem ferro A gente tem ouro Só que a gente não tem lápis azul E não tem lápis azul A gente vai ter que procurar daqui a pouco Peraí, vai procurar Não preocupa não, meu amigo A gente vai procurar Porque eu não vou desistir tão fácil Minha carteira de motorista Gustavo Gustavo Também tem que ter uma carteira de motorista Tô aqui Não, eu tô falando que você tem que ter carteira É, na verdade A gente vai precisar de dois Lápis azules, né? É Eu não sei o que Não tô muito afim de fazer para você Não sei não Não, eu tô brincando Vou fazer para você sim, meu amigo Tá bom Agora você me deixou Até eu fiquei triste aqui agora Com esse seu É, são boas turmas Eu tô vendo É, morra achando falso Calma aí Eu vou aqui, ó Fazer o Terminando e fazer o carro aqui Nossa, eu quase fiz uma caminhonete Sem querer Aqui Ó, já fiz a bateria já do negócio Já, já tá, já tá fio muito bem Beleza Bateria Já dá para ligar o carro Não Não, né? Porque Se a gente tem só o motor Não dá para fazer isso, né, meu amigo E fizemos Olhando o carinho Gustavo Cadê? Cadê? Vamos mostrar Vamos mostrar Porque agora A gente tem esse carro Para a gente ter um meio de locomoção Não é só porque o Gustavo Foi tirar a carteira de motorista Entendeu? É Nós pode, amigo Depois fazer uma interligação aqui Para não ter que passar no rio, né? Sim, sim, sim Porque também o carro no rio Não é muito legal, não E olha só O Duruque a gente não pode entrar nele, né? Porque precisa de habilitação Mas mesmo assim Eu fiquei no bloco Ele é muito legal Saca só Ele é um carrinho vermelhinho Não, é branco E tem uns detalhes vermelhos E que eu saiba Dá para a gente Customizar ele Só não sei como é que faz para fazer isso direito Mas com o tempo A gente vai aprender a fazer isso Nossa, eu jurava que você tinha entrado aí, amigo Eu jurava Eu entrei Não, você entrou sim, né? Você entrou mais ou menos, né? Seu pilantra Agora a gente tem que procurar Alguma Algum lugar para a gente pegar Esses restos de minério Que a gente tem que pegar Um Lápis azul Na média de dois, né? Mas Se a gente encontrar só um Tudo bem, né? Né, Gustavo? Espera um pouquinho É, certo Não, não, não Aí vai ser só para mim, né? Porque eu estou mais perto de fazer Na verdade eu tenho 18 anos É verdade, é verdade 18 anos Ô, Gustavo Você podia me seguir, né? Cadê você? Eu ia te levar para a caverna Ah, você sabe onde tem uma caverna? Tudo bem Vamos lá, vamos lá Você, 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 meu amigo É, só você Cadê você? Eu estou aqui Aqui Siga-me os bons O javali está batendo no Gustavinho Hã? Ele está, mas o Gustavinho já teleportou para você Então ele está seguro agora Está aqui, amigo Só dentro Opa, beleza Deixa eu ver Deixa eu ver se tem tocha Ih, eu não tenho tocha Terminou Nasculpa, é bom Pera Eu vou agilizar aqui agora Cadê a vila? Vou roubar a tocha aqui Então, tem umas tochas na vila Vamos roubar daqui mesmo Porque a gente não tem tempo Para a gente voltar de novo Temos que pegar da vila mesmo A gente tem que roubar da vila Ok Eu tenho duas tochas já Eu tenho duas também Eu tenho duas também Estou me sentindo bandido É, vamos só com essas duas aqui Porque dá para aproveitar Dá para aproveitar toda hora Não se preocupe não, meu amigo Vamos por aqui Descer aqui Colocar uma tocha já Nossa, eu diria que isso aqui era lápis azul Mas eu acho que... Aqui carvão, amigo Onde? Aqui carvão Só pegar Aí, filha de você Em cima de mim? Ai, meu Deus Sim, ó o Creeper Meu Deus do céu Eles já estão me atacando já, Gustavo Ai, não Eu me defendi Calma, calma, calma Calma Tem muito bicho Ai, me defendi com escudo Tem muito bicho Me defendi com escudo Ai, meu Deus do céu Gustavo, meu Deus do céu Tem muito bicho aqui Meu Deus do céu Eu estou falando para você Pega a tocha aqui, amigo Eu estou indo, estou indo Pera aí Carvão, carvão Deixa eu pegar o carvão Deixa eu pegar o carvão aqui, ó Pegar o carvão para fazer mais tocha Pera aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ô, Gustavo Você tem graveta aí? Você tem madeira? Porque eu não tenho Eu tenho dois gravetas Ai Calma aí Só ver o Gustavo Só ver o bolso Era lápis azul aqui Não é lápis azul não? Não, eu também achei que era lápis azul Mas não é também Me manda aí essas duas madeiras Beleza Beleza Vamos aqui Faço aqui E agora deu mais Nove Mais oito Mais oito Certo Lápis azul A gente vai ter que descer Muito para baixo Mas será que é descer? Será que não tem por aqui, não? Não, não, não Era em camada mais abaixo Ah, então Escalado É, meu amigo Eu estou vendo que aqui Está cheio de monstro Por causa que aqui Não tem iluminação nenhuma É complicado mesmo Justo que é o negócio certo Então eu acho melhor Fazer o seguinte Olha só Vamos tentar descendo por aqui Vamos descer pela caverna Por enquanto, né? Enquanto der E depois já que Meu Deus do céu, Gustavo Melhor você não vir aqui Por causa que aqui Está cheio de coisa Meu Deus Aqui tem um lugar grande Aqui, toma cuidado, Gustavo Aqui, ó Pula aqui comigo Ah, aqui, ó Aqui tem certeza Que vai ter ali, ó Rabina É verdade Pior que é verdade Pera aí Eu tenho um balde de água aqui Pera aí, Gustavo Eu vou tentar fazer Minha habilidade de ameligente Deixa eu sair daqui Calma Aí, vai Vou jogar Tudo bem, vai Ah, não, pera Eu tive uma ideia Só de fazer isso aqui, ó Como a gente é burro Eu ia me escar à toa Vai, meu amigo Ah, Migo Migo Nitro Nitro Socorro, Nitro Onde você está? Estou sufocado Estou sufocado pela Amor, mori Eu estou vendo que você morreu, meu amigo Tudo bem Vem cá, dá até TP O Nitrinho morreu na lava É, é Eu encontrei lábis lazuli Não, tudo bem Eu posso invocar o teu Nitrinho Nitrinho Seja invocado de novo Eu invocou o Nitrinho de novo Tudo bem Nitrinho, ele é imortal Já falei pra você Nitrinho é que nem Que nem Que nem nossa amizade Imortal 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 Eu já consegui aqui, ó Já peguei as lábis lazuli Já encontrei aqui, ó Tá tudo certo Eu também peguei Tô com 26 aqui Obrigado Você que pegou Seu bandido Você roubou tudo Eu não Você que jogou pra mim E uma coisa A gente não tem ferro lá não Tá, tem que pegar aqui Eu tenho aqui Eu tenho 60 Não, vamos pular na lava Pula aqui Pule comigo Pule comigo Eu não Estou pulando Meu Deus do céu Tá, eu vou fazer o favor Eu acho que eu nunca falaria isso Vamos pular na lava Mas quem é o idiota que fala isso Tá Vou aqui pegar Eu vou aqui pegar o ouro E aí você me dropa aí a lábis lazuli Dropa a lábis lazuli Dropa a lábis lazuli Dropa Calma Calma, calma, calma Agora que vai ser uma coisa Você mudou seu nick, Gustavo Mudei Gustavo G.S.R. Tá escrito pra mim Isso mesmo Por que você mudou? É, porque eu mudei o nome do meu canal Eu criei um canal novo Então agora é nick novo Agora eu entendi Agora eu saquei Que nome bonito O que você tem que é G.S.R. Eu como completo Ah, tá É, é Gustavo É, eu não sei Gustavo precisa fazer resenha Oh, yeah Ah, é verdade Eu sei que é bem que tinha resenha Olha só Vamos matar esses bichos Ah, calma, calma Tinha uma ideia Vamos matar esses bichos aqui E aí a gente dorme Porque aí é melhor ainda Porque fica de dia, né E dirigir de noite Não é tão legal assim Quanto de dia Dirigir de noite é periculoso 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 Principalmente pra nós aqui Que a gente é iniciante aqui Da, da Dirigizóvios A arte de dirigir Já tô deitado aqui Ó, dirigir a mole Você não tá deitado não Seu mentiroso Hã? Você não tá deitado não Eu vi que você tava de pé Meu amigo Ó, o Nitrinho não dorme não? O Nitrinho, ele é Indormível? É, ele é indormível Ele é Ele vim pra barra de café Eu até esqueci De entregar pra você aqui Pera aí Eu vou te entregar Gustavo Você está pronto Para receber a sua carteira De motorista Aleluia Que eu tava com a cena expulsa Já que eu sou policial Que eu vou fazer o teste Com você aqui Tá ligado? Eu quero que você ande linha reta Ande linha reta até aqui Ó, vamo ver aqui Pra ver se você não tá bêbado Né? Aê Você passou no teste Agora, vamo fazer outro teste aqui com você Eu quero que você pule esse negócio aqui. Tudo bem. Tá, aparentemente ele está certo. Agora, pule esses dois blocos aqui, vai. Na verdade, Pedro. É impossível ainda. Você está trapaceando com o pessoal da lei aqui. Mas eu gosto de trapacear. É, na verdade. Daí. Eu já te dei, já te dei. Não! O que aconteceu? Me espera. Eu quero entrar. Eu entrei primeiro. Olha só, está falando que o Ei... O que é o Ei? Está falando que eu tenho 1.8. Não sei. O meu olho é tudo certo. E eu tenho a minha carteira habilitada. Agora eu estou aqui. Eu e o Pango, a gente está andando no carrinho. Agora você é mobilizado. Eu vou andar com o José Valdo aqui. Meu Deus do céu. Esse negócio aqui é top. Ele é rápido também. Olha isso. Gustavo, eu vou dar a permissão para você. Toma aqui. Suba nele. Pode entrar, pode entrar. Calma. Só estou um pouco lagado aqui. Mas aí, pronto. Entre nele, entre nele, entre nele. Uou! Eu tenho aqui olhos... Não, 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 não. Isso aqui não importa, meu amigo. Eu quero que você ande com o meu carro. Toma cuidado para não bater na árvore, hein. Aí ele vai lá e bate na árvore. Não! Já... Opa, calma aí. O meu carro aqui. Eu estou vendo que o meu carro aqui a gente construiu, gente. Ele vai morrer. Na mão do Gustavo, ele vai morrer. Só desce. Não, tudo bem. Que bom. Que bom que você não desceu. Agora está tudo certo. Agora a gente tem esse carro aqui. A nossa movimentação vai ser bem mais rápida. A gente pode até fazer uma estrada para ele. Gustavo, o que você acha? A gente pode fazer uma pista gigante. A pessoa faz um carro meu e o senhor ainda dá para fazer uma corrida. Oh! Isso é verdade. A gente pode fazer uma corrida. Inclusive, tem até vários automóveis aqui. Tem helicóptero, tem avião. Tem tudo. Gustavo. Gostei, hein. É, tem várias coisas. Inclusive, dá até para pintar o nosso carro. Mas essas coisas vão ficando para o próximo episódio, pessoal. Caso você tenha gostado, a gente já sabe. Deixa aí o seu beijão no like. Compartilhe com seus amigos. Um abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui.